Agora para o RJ Móvel, hoje em dia de cobrança em Nova Iguaçu. As ruas do bairro Lagoinha estavam cheias de buracos e a Prefeitura tinha prometido resolver tudo até o fim do ano passado. Gabriela de Palhano está lá ao vivo e daqui já dá para ver que não resolveu foi nada, né Gabriela? Exatamente, a situação ainda é bem ruim. A Prefeitura fez um trabalho no mês passado, mas não adiantou muito. O repórter cinematográfico vai mostrar para vocês, Wilson Ferreira. Aqui, olha só, muito buraco no asfalto, recolocado há pouco tempo, está todo rachado e o sistema de drenagem da água está entupido. Veja a reportagem. Não parece, mas esta é a principal rua do bairro Lagoinha, em Nova Iguaçu. Apenas um pequeno trecho da pista no conjunto Elmo-Braga foi recapiado. Mas a água se acumula há semanas no local e o asfalto já está cedendo de novo. A primeira vez que o RJ Móvel esteve aqui foi no dia 20 de outubro. A Prefeitura prometeu que ia mandar um técnico ao local. Dois meses depois, no dia 13 de dezembro, nenhuma providência tinha sido tomada. Havia buracos por todos os lados. E a Prefeitura fez uma nova promessa, iniciar as obras no mesmo dia e terminá-las naquela semana. Até o presente momento, para mim, eles não fizeram nada, porque eles rasparam, só que como estava com muita lama, eles colocaram o asfalto e o asfalto se quebrou novamente. E aqui tem muitos bueiros entupidos. São três bueiros entupidos há mais de cinco meses. Na Rua 2, nada foi feito. A última vez que o RJ Móvel esteve aqui, em dezembro, o buraco estava aqui nesse ponto. Agora já aumentou mais de um metro. E os moradores temem que daqui a pouco os carros não consigam mais passar por aqui. Já houve acidente de dezembro para cá? Já, dois carros já caíram aí dentro. E era mais fundo. Agora botaram os Itúlio e melhorou. Mas mesmo assim, nós moradores ficamos preocupados com nossos filhos, que eles correm, estão de pipa, não olham, não prestem atenção. Daqui a pouco vai ter um acidente mais grave, né? Bem, agora há pouco, funcionários da prefeitura estiveram aqui, começaram a retirar a água acumulada. Você vai ver as imagens que a gente fez no fim da manhã. Eles vieram com o caminhão, tentaram tirar a água, tentaram também desentupir os quatro bueiros. Agora a gente pode ver melhor que o asfalto, há pouco tempo usado aqui, já está destruído. O recapeamento, segundo a prefeitura, foi feito com 76 toneladas de asfalto. E a gente pode ver que praticamente está tudo perdido. A prefeitura informou que vai mandar uma equipe para fazer essa limpeza no sistema de drenagem, ainda essa semana. E que logo que as chuvas passarem, vai começar, recomeçar o trabalho de recapeamento. E esse buraco, essa cratera aqui, que toma a parte da calçada, parte da pista e assusta os moradores, porque é um risco para as crianças, a prefeitura disse que vai fechar ainda hoje. A Cristiane já está aqui com o nosso calendário do RJ Móvel. A gente vai marcar o dia 2 de março para retornar aqui, quatro meses depois da nossa primeira visita. Cristiane, o que você achou do que a prefeitura falou agora? Eu só acredito vendo. Até o momento, para mim, não foi feito nada. Então, eu só acredito vendo. Eu quero pronto. Ok, então vamos esperar e voltar aqui no dia 2 de março. Ana Paula. Marcado aqui também, Gabriela. Está certíssima, né? A gente também, por tantas vezes, só acredita vendo e queremos ver aí se essa obra vai ser feita. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.